Quando não consegui pegar a bola e perder Oi gente, beleza? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Eloka, me jogo nela Oi, gente, hoje a gente vai fazer um vídeo de piscina De vôlei Gente, não, isso mesmo, é vôlei na piscina Gente, não se esquece, deixa o like, se inscrever no canal E ativar o vídeo de novo Então, vai, 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 se inscrevendo sem parar E se daqui na tela, nós vamos em casa Ponto da Maria Fernanda Não, aí não pula não, você só vai pular na piscina quando não conseguir pegar a bola e perder Ponto, eu ponto mais Ponto pra Eloka, porque a Maria Fernanda nem conseguiu jogar Um é um, hein? Um Pode ir? Pode Ponto pra Maria Fernanda Porque a Eloka não tampou a bola nela Ponto pra Maria Fernanda Ela pegou o ponto da Maria Fernanda Ponto da Eloá Não pode saber, gente É, a Maria Fernanda foi nela Mas ela não pegou, né? Então, ponto pra Eloá Ponto da Maria Fernanda Porque a bola fugiu, gente Agora, olha A Eloá foi buscar porque saiu fora Eloá, você deve estar de 6 às 2, sei lá Então, agora vocês vão trocar de lado É nós, galera Aqui só a Maria E quem ganhou? Ah, depois a gente vai fazer a contagem aqui Entendeu? Mas é quem ganhou por uma piscina? Depois sim Vai, Maria Vai, Maria Vai, Maria Vai, Maria Eu não entendi Valeu Não, Eloá ganhou Caraca, velho Concentra-se Você tem que jogar bola É vôlei Tem que pegar a bola Não, você tem que ficar na marquinha pra cá Pra cá E aí? Ninguém foi e pontuou Caraca, velho Agora eu tenho que pegar E aí? Não, ninguém pontuou Foi! Ninguém Ninguém Ah, não Não Cara, eu não acredito, velho Mas deixa eu não cortar aqui Deixa eu não cortar aqui Não, vai ficar mesmo Aqui é tudo Ah, não, não Vai embalar É quando Concentra-se Concentra-se Joga na mão da Maria Nossa Assim não vai ponta, hein Não Ponta de ninguém Caraca, velho Concentra-se Escolar Não Eu pulo, eu não pulo Aí eu pulo Gente, de eu ganhar E só parar aqui Eu pulo de ponta pra vocês Ah, não sei Ela pegou a bola, né Mas fugiu a bola E aí? Foi ponto? Hum, não sei E você pegou a bola Mas escapuliu? Acho que não Acho que não foi ponto, não Não, pegou Só que ela tava molhada E caiu na minha mão Acredita? Acredito Cara Gente Quem ganhou? Gente Eu espero que vocês tenham gostado E eu queria falar uma coisa Naquela vez que eu tava aqui Eu peguei a bola E ela foi Para dentro da piscina A minha mão tava molhada A bola também Então Não tem justificativa O vôlei de vocês Olha Difícil, hein? Depois eu vou fazer a contagem Mas quem ganhou? Porque esse futebol aí Esse vôlei aí na piscina Sei lá, hein? Eu acho que quem ganhou Foi a piscina Porque a bola caiu Mais na piscina Do que na mão de vocês Foi, não foi? Não Foi caindo muito na minha mão Eu acho que quem ganhou Foi a piscina Gente Gente, fala um negócio aqui com vocês Olha Essa mão de piscina aqui Oi, Aluã Oi E aí, Aluã Você gostou? Sim Gostou? E aí, Maria Fernanda Você gostou de fazer o vídeo? E aí, Maria Fernanda Oi Você gostou de fazer o vídeo? Gostei Até que gostei, sim E você, Aluã Gostou? Gostei Então, o que a gente faz? Deixa o like E? Se inscreve Se inscreve no canal E, gente Eu quero saber, produção Quem ganhou nisso? Já sabe Eu acho que quem ganhou Foi a piscina Não De nós duas Gente Vocês sabem De alguém É um canal mortal aqui Isso Então, no próximo vídeo Você vai dar o mortal Não Mas fala quem ganhou Ah, não sei Eu acho que quem ganhou Foi a piscina Ou a Eluã Fala, amor Fala Foi a piscina ou a Eluã Mas aí eu vou ver depois Foi a Eluã que ganhou Deve ser o Opa Eluã Olá! Olá! Olá!